Saudações, fraternais! Eu sou Frater Rosemaat Abife e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje, faremos a adaptação do texto do Frater Belhá a respeito de Deus, de Jesus, no Martinismo. Espero que vocês gostem deste vídeo. Acessem nosso site www.ocultismopel.wordpress.com e se inscrevam no nosso canal no YouTube. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha vós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A glória do grande arquiteto do universo, Yeshua. O Deus no Martinismo trata-se de um Deus onipotente, onisciente e onipresente, cujo logos se aproxima do conceito do grande arquiteto do universo. Tal Deus, durante a criação, gerou um filho e um espírito santo. Tal filho seria o espírito crístico, o Verbo criador. Portanto, aquele que arquitetou o universo, suas galáxias, sistemas estelares e planetas. Denomina-se Yeshua, o grande arquiteto do universo. Portanto, a figura de Yeshua possui uma conotação divina, personificada e individualizada. Aproxima-se de uma gnose cristã sem, no entanto, divinizar o homem Jesus, mas sim seguir o caminho do espírito crístico, o reparador. Quando esteve encarnado no homem Jesus, o qual elevou a uma humanidade, a um outro patamar de consciência, valores morais e amor ao próximo. Portanto, o homem da torrente, isto é, o homem comum, pode assim se desejar, tornar-se um homem desejo, um buscador, místico, por meio do estudo e vivência da senda do Messias, o reparador. E quem sabe, em um futuro muito distante, ser reintegrado ao coração de Deus Pai, conforme nos ensinou Martínez de Pascoalino, tratado da reintegração dos seres. Essa foi uma explanação do sentido de Deus e de Jesus, de acordo com a doutrina do martinismo. De Luiz Claudio de Saint-Martin, de Martínez de Pasquali, de Jean-Baptiste Willermos. Muito parecido também com o conceito de Jacob Bueno. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.